Música Não tem nenhuma restrição do AOMC de você criar uma dinâmica de incentivo fiscal, de crédito, de vantagens alocacionais, uma série de coisas que, por exemplo, transformaram o Ceará no principal polo exportador de calçados do Brasil saindo do nada. Temos zero problema. Eu consegui trazer para o Ceará uma plataforma industrial de calçados quando fui governador, está na minha cidade, em Sobral, a maior parte, tem sete fábricas com mais de 25 mil operários, numa cidade de 200 mil habitantes. Lá não é sede da matéria-prima e nem é sede, evidentemente, do mercado consumidor deles. O que é que eles foram fazer lá? Não foi o mercado que tomou essa decisão sozinho. Eles têm o que eu não tenho, que é a capacidade de fazer, canais de comercialização, mas eu tenho o que eles não têm, a condição de fazer a China ser aqui no Brasil. Isso é uma boa metáfora, fazer a China ser aqui no Brasil, em vez de nos desindustrializarmos. Música